Olá, eu sou Marcelo Serralva, educador musical e criador do blog Música Educando, e hoje vou apresentar uma atividade musical para bebês, utilizando claves. Claves musicais, no caso você pode fazer inclusive as suas claves de cabos de vassoura cortados, como são essas aqui. Se o seu bebê ainda não tem um bom controle da cabeça, ou não consegue ficar sentado sozinho, você pode apoiá-lo na sua perna e trabalhar o pulso da música com seus pés. Nós vamos trabalhar a pulsação de uma música de uma forma bem divertida, através de uma parlenda. Estava andando pela floresta, quando de repente apareceu na minha frente um lobo muito grande, de olhos bem abertos. Ah, eu não queria ver um lobo assim tão perto. E aí eu resolvi fazer uma fogueira para me defender. Assim. Estava andando pela floresta, quando de repente apareceu na minha frente um lobo muito grande, de olhos bem abertos. E aí eu resolvi fazer uma cabana para me proteger. E fiquei protegendo assim. Estava andando pela floresta, quando de repente apareceu na minha frente um lobo muito grande, de olhos bem abertos. Ah, eu não queria ver um lobo assim tão perto. E aí eu resolvi fazer uma escada para poder fugir. E fiz a escada assim, ó. E da escada eu desci. Você pode fazê-la de várias formas, então. Mais rápido, mais lento, mais forte, mais fraco. Sempre variando, mas lembrando que é atividades curtas. Uma atividade curtinha, de três minutos, para não cansar as crianças. Para você acompanhar mais atividades como essa, eu vou estar postando sempre no Música Educando aqui vários vídeos com atividades musicais para educação infantil ou para bebês, ok? e se você quiser se aprofundar um pouco mais dá um pulinho no nosso site que você vai ver o curso que eu estou lançando que são 25 atividades musicais para bebês essa atividade incluída e mais outras atividades bem divertidas todas inéditas, bem práticas muito explicadas para que você consiga fazer se você não toca um instrumento com uso apenas da sua voz e algum recurso bem simples de apoio então até o próximo vídeo, tchau! tchau!